Cerca de 130 agricultores dos estados do sul do Brasil estiveram presentes no segundo encontro sobre o sistema de plantio direto de hortaliças, promovido pelo Inova Ecovida em Pato Branco. Antes de vir na área experimental e colocar a mão na massa, os agricultores passaram por uma palestra e também por um momento de troca de experiências. O sistema de plantio direto de hortaliças, ele consiste em fazer o plantio de hortaliças sem fazer o revolvimento do solo. Então a gente faz um plantio de hortaliças com palhada, com rotação de culturas, sem revolver o solo. E a gente pode dizer que o SPDH é um método, é uma forma de a gente inclusive diminuir ou mitigar as mudanças climáticas. O sistema apresenta diversas vantagens, mas ainda conta com pouca adesão dos produtores, porque ainda é muito recente. Esse método, ele vem muito para a agricultura, para as famílias agricultoras, porque ele tende a diminuir mão de obra, ele tende a fazer com que o jovem permaneça no campo, ele diminui o custo da produção das hortaliças. Então o agricultor, ele consegue muitas vezes ter um lucro maior, ele tem um custo menor para produzir as hortaliças e também ele trabalha com qualidade de vida. Na área experimental da UTF-PR foram disponibilizados três estandes para demonstração. Os três estandes aqui, na parte prática, eles estão compostos sobre o manejo ecológico do solo, que é o professor Jusinei, que está administrando, que é o stand 1. O stand 2 é a parte de mecanização para a SPDH, porque hoje um dos grandes desafios do sistema é nós termos máquinas para realizar o sistema. E máquinas que sejam acessíveis para que a agricultura familiar esteja adquirindo. Então esse stand, ele vai tratar sobre possíveis implementos e máquinas para realizar a SPDH. E o último stand, é o stand onde a gente vai falar sobre plantas de cobertura e plantas de adubação verde, onde os agricultores vão ter acesso a inúmeras variedades e tipos de adubação e como manejá-las. Participantes do evento pertencem à Rede Ecovida, formada por famílias agricultoras do sul do Brasil, totalizando 34 núcleos familiares. Foi a partir dessa rede que o projeto foi concebido. O projeto tem um caráter de gerar conhecimentos, construir conhecimentos, sobre quatro temáticas elencadas como principais. Então o SPDH é uma, o Sistema Plantio Direto de Hortaliças é uma, que o evento aqui hoje está com esse foco, mas além do SPDH tem também outras três temáticas, o bioinsumos, produção de sementes de hortaliças e produção de mudas de hortaliças. Então essas são as quatro temáticas que compõem o trabalho do Inova Ecovida, frente a essa demanda de gerar pesquisa, de construir conhecimentos sobre essas temáticas. O agricultor Mauro Edman de Verê esteve presente no dia de aprendizado e planeja implementar o sistema em sua propriedade para reduzir a necessidade de mão de obra na produção. A minha atividade, assim que eu trabalho com hortifruti, ele demanda bastante mão de obra, principalmente com o controle de ervas daninhas, porque a planta vem e a competição da planta acaba atrapalhando a produção. Então apresentaram esse projeto, me desafiaram a participar e eu topei. A propriedade tem pouca mão de obra, praticamente é eu e a minha família, pai e mãe, Então daí a gente tem essa dificuldade e o SPDH propõe redução de mão de obra. Então é mais prático, tu implanta a cultura de cobertura, faz tombamento e planta e praticamente vai ter a colheita. Então vai diminuir muito o manejo. Neomar Ribeiro, agricultor de Curitibanos, participou da ação visando também a diminuição da mão de obra e a preservação do solo. Além da diminuição da mão de obra, eu vejo também a questão da cuidado com o solo. Hoje, por exemplo, nas antigas, deu essa chuvarada aí, as terras que não estavam com coberta foram tudo embora. Então esse sistema também consiste em preservar o solo, cuidado com a terra. E a produção de alimentos saudáveis, alimentos de verdade, que tem uma qualidade nutricional equilibrada.